A ANADEM é a maior rede de blindagem jurídica profissional do Brasil. Milhares de médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros e biomédicos fazem parte e contam com proteção completa para trabalharem com mais segurança. O sistema oferece auxílio jurídico e proteção patrimonial, gestão de risco na atividade médica e hospitalar, e gerenciamento de crise de imagem em eventual exposição na imprensa ou em redes sociais. Nossos clientes contam com uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico e com uma apólice de seguro de responsabilidade civil profissional coletiva em caso de condenação. Consulte as condições com um representante comercial e saiba mais em nosso site www.anadem.org.br ANADEM. Proteja sua carreira. Blinde seu patrimônio.